A CIDADE NO BRASIL 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 BODAS DE PERFUME CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Excelente Lindo Fantástico Obrigada Luciano Obrigada Castelo Obrigada Filmarte A esse povo lindo que está aqui Que fez a nossa exposição fantástica Andréa Mota Elisângela Elizabeth Rocha Jane Carol Denise Melo Aida Cortez Sweet Gift AR Geradores Que está aqui com a gente também A Tiva Cerimonial Que faz uma coordenação fantástica bar service, enfim a graciosa, gente graciosa graciosa faz isso com a gente, viu olha só o negócio aqui como ficou bom, eu adorei não sei se vocês sabem estou com 4.0 quer dizer, o motor está bombando aí, potente demais e super feliz, viu, aqui de estar com vocês, do lado desse gatinho que é Léo, Américo, parceirão me ajuda em tudo topa as loucuras que eu quero fazer e a gente dá muito certo agradecer a toda a imprensa a mídia de Natal que acredita no nosso trabalho que leva a sério, que aposta que torce, que vem que prestigia e uma pessoa muito especial o César Amâncio, que está conosco na assessoria de imprensa desde o primeiro instante, não sabia nem quem era, nem o que era acreditou e vem de lá pra cá fazendo o melhor, então obrigada a todo mundo e desejar muito sucesso para todos nós um ano de muita muita, muita muita realização e queria aproveitar e pedir a vocês que circulem mesmo, tá certo? não fiquem só nos grupos que a gente já conhece não, que a gente é tendencioso a estar perto de pessoas que a gente conhece mas conheçam o trabalho de algumas pessoas como Elizabeth Rocha que tem um trabalho fantástico de Elisângela que fez esse bolo lindo o diferencial aqui da Sweet Gift com a Ilha de Brigadeiro fantástico enfim eu acho que fica suspeito se eu ficar dizendo os nomes aqui, mas todos que estão fazem um grande trabalho então muito obrigada fiquem com Deus que o Senhor nos abençoe que a gente possa prosperar mais e mais com esse Guia Noiva que venha muito, muito, mais muito muito, muito contrato esse ano que não caibam nem na agenda que vocês vão levar que a gente consiga usar duas só anotando tudo e um detalhe vocês vão observar que a gente tem um pocket um livrinho pequeno esse ano que é um guia de planejamento para auxiliar as noivinhas a saberem o que vai fazer é um checklist tem umas dicas legais que todos os anos a gente busca melhorar então muito obrigada Léo quer falar alguma coisa? não, ele não quer falar então gente, brigadão fiquem com Deus e vamos curtir o resto da noite obrigada chegamos ao finalzinho da nossa transmissão o canal TDB você viu aí acompanhou tudo de perto do Guia Noiva tudo lindo super animado em parceria aqui com a nossa Filmart que é parceiraço Guia Noiva Alessandro Souza que fez tudo com muito carinho umas imagens lindas para vocês vocês puderam curtir um pouquinho dos nossos parceiros e agradecer a você que está nos vendo e que aposta nesse projeto aposta no Guia Noivas e curte o Guia Noivas então muito obrigada fiquem com Deus curte só um pouquinho mais aí da nossa festa beijo grande e aí da nossa festa